Começou ontem o maior multirão de cirurgias eletivas já realizado aqui no município. Ao todo, serão realizados mais de 500 procedimentos cirúrgicos que beneficiarão os moradores de Jaru e região. Entre os procedimentos estão cirurgias de hérnias, vesículas, esterectomia, além de consultas e exames complementares. A ação é resultado da parceria entre o governo do estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Prefeitura de Jaru. As cirurgias acontecem aqui no Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas, de acordo com o cronograma e plano de ação já pré-estabelecido.